Olá, eu sou Maurício Grego e este é o Arena Tech. Nós vamos falar hoje de três lançamentos importantes de smartphones que vão acontecer no mês de setembro, daqui a duas ou três semanas. São lançamentos muito esperados e muito legais. O primeiro é da Samsung. No dia 3, eles vão apresentar o Galaxy Note 4. O Galaxy Note é aquele smartphone grandalhão, que tem uma tela de 5,7 polegadas. Ele é um meio tamanho entre um tablet e um smartphone. Por isso as pessoas apelidaram esse tipo de aparelho de phablet, uma mistura de fone com tablet. E o novo modelo pode trazer uma lateral de metal parecida com a do Galaxy Alpha, que a Samsung anunciou nesta semana, além daquelas atualizações habituais quando chega uma nova geração de smartphones, como o processador mais rápido e nova versão do Android. Um dia depois, no dia 4 de setembro, é a vez da Motorola lançar novos aparelhos. E são vários. Eles vão ter novas versões do Moto G, aquele smartphone bom e barato, que faz bastante sucesso no Brasil. Vão ter uma nova versão do Moto X, que é o smartphone de topo de linha deles. E o que estão dizendo aí no mercado é que os dois vão ter tela um pouquinho maior. O Moto G vai de 4,6 para 4,7 polegadas. E o Moto X vai de 4,7 para algo em torno de 5 polegadas. Além de ter outras atualizações ali. Outra novidade da Motorola é o Moto 360. Eles já mostraram esse relógio em alguns eventos, mas ele não está sendo vendido ainda. E o que se espera é que o lançamento para valer, quer dizer, lançamento comercial do tipo vai chegar às lojas, você agora pode comprar, aconteça também nesse evento no dia 4 de setembro. É um relógio muito legal porque ele tem mostrador redondo, quer dizer, não tem aquela cara de smartphone pequeno grudado no pulso. Ele parece relógio mesmo. Então é um relógio mais elegante do que outros que estão sendo vendidos aí por outras marcas. No dia 9, chega outro lançamento super esperado, que é o iPhone 6. A data não está confirmada oficialmente, mas muita gente vem falando nela. Então nós achamos que vai ser nessa data mesmo, 9 de setembro. Apple vai apresentar o iPhone 6, que deve ter dois tamanhos. Dois tamanhos maiores que os atuais. E vão ser 4,7 e 5,5 polegadas. O iPhone 5S, que é o modelo atual, tem tela de 4 polegadas. Então você vê que tem aí um crescimento dos iPhones. E além disso, nova versão da iOS, sistema operacional, novos recursos de câmera e uma série de outras novidades aí, inclusive voltadas para a área de saúde, de monitoramento da saúde do usuário, que vão estar no iPhone 6. Esse é o Arena Tech e nós falamos sobre os lançamentos importantes que vão acontecer no início de setembro.